Hoje tem céu de brigadeiro no Flamengo, enfim, boas notícias! Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Eu sou a Ju, eu sou o Carlos, e esse é o canal Camisa 10 da Nação. Antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão vermelho, ativar o sino da notificação, porque assim você fica por dentro de tudo o que está acontecendo com o nosso Mengão e claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. É sempre muito bom estar aqui todos os dias com vocês. Então não se esqueça, um botão vermelho aqui embaixo, já se inscreve, deixe o seu like, o seu comentário e bora de notícias! Vamos para as notícias! Galera, a primeira boa notícia é que BH, enfim, volta a campo, começa o seu período de transição, já também inicia os primeiros treinamentos com bola devagar, é claro, até porque foi uma cirurgia complicada que ele fez e inicia processo de renovação de contrato. Minha gente, precisamos demais do Bruno Henrique dentro de campo, ajudando o Flamengo. É nítido que depois da ausência de Bruno Henrique, o nosso ataque perdeu muita força e esse cara faz falta para o nosso Mengão. Ansiosos, vamos aguardar o retorno do camisa 27. Bom, galera, mudando de assunto, quem acompanha aqui o nosso canal sabe que na semana passada nós falamos que Everton Cebolinha e Marinho haviam sido denunciados pelo STJD na partida contra o Botafogo, foram até enquadrados no artigo 258, que é de conduta contrária à disciplina, e o julgamento aconteceria na segunda-feira, que no caso foi ontem. Pois bem, os dois foram absolvidos no caso, né, eles haviam sido denunciados porque houve aquela invasão no gramado de torcedores e eles presentearam esses torcedores e o STJD denunciaram eles por conta disso. Mas eles foram absolvidos, tá tudo ok, podem voltar aí a jogar, né, porque eles iam pegar uma punição de um a seis jogos, caso fossem condenados. Mas graças a Deus, deu tudo bem, tá todo mundo, tá tudo certo. Acho que essa é uma situação que os comandantes do futebol no Rio de Janeiro querem se aparecer. Ridículo. Continuando com as notícias, havia uma expectativa de que Pedro retornasse contra o Fluminense, porém, já é basicamente descartada. Com dores musculares, Pedro é dúvida e uma incerteza de quase 100%, ou seja, dificilmente aparecerá nesse confronto. Porém, a notícia legal é que na fase semifinal do Campeonato Carioca, Pedro, sim, estará presente para ajudar o Mengão na conquista desse título do Campeonato Carioca. Lembrando também que Davi Luiz e Tiago Maia seguem em tratamento. São dúvidas e, possivelmente, também não estarão disponíveis contra o Fluminense. Bom, seguindo com as notícias, né, Falando, terminei de falar de Marinho, vamos continuar falando de Marinho. Dá-lhe Marinho hoje no programa. Porque ontem à tarde saiu uma informação de que o Grupo City não está com pena de gastar dinheiro no Bahia e faz uma proposta que pode chegar aos 3 milhões de euros, cerca de 16 milhões de reais, para contratar o Marinho. Lembrando que o jogador tem contrato com o Flamengo até o final de 2023 e o Bahia quer oferecer um vínculo ao jogador até dezembro de 2024. Vamos esperar e ver o que acontece. O que você acha? Você acha, sim, que o Marinho deve pegar a malinha dele e ir para o Bahia? Deve ficar mais um tempo no Flamengo? Deixa aqui embaixo nos comentários. Lembrando que o seu comentário é muito importante para nós. Essa é uma oportunidade de ocasião. O Flamengo tem que, sim, fazer negócio. Para o Marinho é uma boa. Lá, com certeza, ele vai conseguir jogar como titular, coisa que no Flamengo ele não teve sucesso. A passagem, inclusive, dele pelo Flamengo não tem sido das melhores. Se realmente houver o contato e o interesse... Ele tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar. É o momento. É o momento. Seguindo adiante com as notícias, a bola da vez agora é o volante colombiano Matheus Uribe. 31 anos. Duvido muito que esse o Flamengo não contrate. Afinal de contas, é Matheus. Mais um braço. Matheus Flamengo gosta. O volante hoje está no Porto de Portugal. Viria para cobrir as necessidades e deficiências apresentadas no setor. Lembrando que Matheus Uribe já defendeu o Desportivo Espanhol da Argentina, o Tolima, o Atlético Nacional, o América do México e, por fim, o Porto. O que vocês acham? É um bom nome? Já que o Flamengo gosta de Matheus, ele joga bem. Eu acho que é um jogador a ser visto com bons olhos, né? Vamos aguardar, né? E vem de graça. Oh, melhor ainda. Melhor ainda. Bom, pessoal. E mudando de assunto, o jogador Isco está mais próximo do Mengão. O Espanhol, que está livre no mercado após rescindir o seu contrato com o Sevilha, virou o alvo de diversas equipes do futebol mundial. Mas como nós já falamos aqui no canal, um clube que está mais próximo de contratá-lo é o Flamengo. De acordo com informações do portal Mercado da Bola, entre o Flamengo e os representantes do jogador, está tudo certo. Falta agora uma sinalização positiva do Isco para que essa negociação, enfim, seja concretizada. Vale lembrar que o Isco havia fechado um acordo com o clube da Alemanha, o Union Berlin, e foi reprovado nos exames médicos e esse acordo foi por água abaixo. A gente não sabe o motivo do jogador ter sido reprovado nos exames, mas vamos aguardar aí e ver o que acontece com essa negociação. O Isco é um bom nome para o nosso time, né? Ah, com certeza. Principalmente porque os custos dele é somente empregatício, né? Isso. Não tem custo de paz. Acho que vale a pena sim. Vamos aguardar e ver o que acontece. Com certeza. Bom, pessoal, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha para a gente, se inscreve aqui embaixo no botão vermelho, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhem para geral, porque vocês sabem... Juntos... Somos mais fortes. Muito mais fortes. Pessoal, fiquem bem, um excelente dia a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.